Boa tarde, morecas. Vim nessa tarde pra gente dar continuidade aos nossos imazinhos. Marquei a aulinha pra duas horas, mas devido a uma aulinha que tava marcada, a pessoa não viu que tinha aulinha e tá dando aulinha no horário e devido a ficar tarde pra poder dar, então resolvi gravar, né, resolvi gravar pra vocês e a gente vai, né, fazer esses de hoje que é o sorvetinho, né, sem problema nenhum. A gente grava a aulinha que vai ficar legal também gravadinha, né, praticamente já ensinei a vocês, né, tudo que precisava ser ensinado, agora é só mais assim a companhia de vocês, que é legal, tá com vocês, mas hoje não foi possível, eu quero que vocês sintam meu carinho, sinto meu abraço, tá, e assim, eu vou gravar essa aulinha pra vocês E espero que tenha muita serventia, né, mais cinco imazinhos pra vocês colocar na coleçãozinha de vocês. Então eu vou começar pelo solzinho, né, a gente vai começar pelo solzinho, vou botar ele aqui, né, a gente vai fazer ele agora. Vou ensinar igual todas as aulas eu ensino, né, primeiramente o cabecinha, cabecinha, mãozinha, pezinho e depois, né, a gente vai pras pecinhas, tá? Vou pegar aqui com mais ferramenta, porque eu não peguei, minha tesourinha, tá? Então, as medidas são sempre as mesmas que já tá tendo lá no, nas outras aulas, né, isso aqui é uma continuidade das outras aulinhas, certo? Então, tem dois tipos de carinha, cada carinha, cada rostinho das bonequinhas é seis graminhas, tá? Então, vocês vão pegar, né, seis graminhas de massa pele ou pele morena, o marronzinho pra fazer mulatinha, né? O marrom eu nunca uso puro, tá, gente? Eu pego um tanto de marrom e misturo com natural pra clarear um pouco. Então, você vai pegar a bolinha, né, a bolinha, e eu dou uma leve, ó, rodada nela assim, ó, eu dou uma girada nela sem apertar, tá? Pra ela ficar compridinha, né? E aqui já vou marcar com meu canudinho, eu peguei um canudinho desses refrigerantes, cortei e fiz pra poder marcar, porque os marcadores que eu tenho eu não gosto, porque fica muito, muito aberta a boquinha, eu não gosto. Então, eu preferi fazer de canudinho, porque fica mais delicado, tá? Então, a gente vai colocar a orelhinha. A gente vai colocar a orelhinha. Coloquei a orelhinha. E a outra é a mesma coisa, 6 gramas. Ó, 6 gramas. E aí, a gente vai marcar aqui só com o dedinho, tá? Ó, vai ficar assim, tá? Eu vou dar uma leve achatada e vou tirar essa marcaçãozinha que eu fiz aqui. Tá? É um rostinho diferente do outro. Eu prefiro mais esse. Eu acho que a peça fica mais... Mais bonitinha com aquela ali, do que essa daqui, tá? Aí eu vou fazer a mesma coisa, vou marcar. 6 graminhos cada uma, tá, morecas? Aí eu vou... Colocar a orelhinha. Né? A gente coloca a orelhinha. Ó. Tá? E agora eu vou pegar e vou fazer o pezinho, que eu ensino em todas as aulas. Nas aulas eu tenho mostrado que eu tenho usado essa forma, que é do mapa da arte, da Mônica Ferreira, tá? É um kit, não vem dessa forma separada, é um kitzinho de bebê. E eu sempre uso, porque eu gosto muito desse pezinho. Não só tenho esse, como tenho formas grandes desse pezinho que eu comprei com ela também. Tá? Então eu vou ensinar a modelar ele à mão, porque tem moreca que não tem essa forma. Então, nada mais justo do que eu ensinar a modelar ele na mão. Você vai pegar cada pezinho uma grama, tá, morecas? Você vai pegar uma grama, que eu tenho mais, porque eu não tô medindo, mas é só pra visualização, tá? Aí vocês vão fazer assim, ó. Tá vendo? Fiz isso, eu vou achatar. Ó, vou acertar. Ó, vai ficar assim. Aí eu vou pegar. Pode ser esse daqui, pode ser outro. Pode ser esse, ó. Aí eu vou pegar aqui e vou daqui. Não vou reto, tá, ó. Eu vou arredondar pra lá, ó. Arredondei pra lá, tá? Aí eu vou acertar aqui. Ó, vou acertar. Tira a marcaçãozinha, né? Aí tirei a marcaçãozinha e eu vou dar só uma apertadinha daqui. Aqui, ó, desse lado. Tá? Isso aqui que eu fiz. Aí agora eu vou tirar os dedinhos. Vou tirar os dedinhos. Tirei o dedão. Ó, tirei o dedão. Aí agora eu vou aqui no meio e vou dividir esse meio aqui. Só com uma marcação. Não tô abrindo, tá vendo? Aqui eu vou botar e vou abrir pra cá. E aqui eu vou fazer a mesma coisa. Vou abrir pra cá, ó. Aí vai ficar os dedinhos, tá? Aí eu vou pegar e vou fazer aqui uma marcação aqui no meio. E vou dar duas apertadinhas pra cá. Assim, ó. Duas marcaçãozinhas, ó. Aí vai ficar esse pezinho engordo, tá? Vai ficar esse pezinho engordo. Vocês vão fazer cada pezinho pra cada ima uma graminha, tá? Uma graminha. Aí agora o bracinho. A mãozinha. A mãozinha com uma grama. Vocês vão tirar as duas mãozinhas, tá? Uma grama. Vocês tiram as duas mãozinhas. Aí eu vou, ó. Tirar aqui o dedinho. Não vou tirar com a tesoura porque dá trabalho assim mais rápido. Ó. E vou fazer a mesma coisa aqui. Ó. Tirei. Aí eu vou cortar atravessadinho. Por que, Maria, que você vai cortar assim, ó? Tá vendo? Você pode tirar assim, ó. E depois você vai fazer assim, ó. Você vai tirar. Porque essa partezinha aqui vai entrar debaixo da cabecinha dela. Tá? Vai ficar desse jeito, tá? É só isso. Pezinho, cabecinha e mãozinha. Aí agora a gente já vai fazer o nosso solzinho. Porque eu sempre adianto, né? Eu ia dar aula online, não dei problemas. Mas, sem problema algum, a gente vai dar aqui. Então, eu já sempre trago em aula. Eu adianto tudo. Quando eu tenho que dar aula, eu já adianto tudo. Pra aula não ficar aquela aula muito cansativa, né? Eu tenho meus pezinhos já feitos, né? Mas acabei de ensinar pra vocês. Eu tenho a minha mãozinha também já feita. E também já tenho a minha cabecinha já feita aqui. E já até pintadinha, tá? Esse olhinho aqui eu pego um boleador bem pequenininho, tá, gente? Aí sujo de tinta preta e vou pra cima e pra baixo. Pra cima e pra baixo. E o cilhozinho e o olhinho fechado eu faço com pincel. Se vocês não tiver habilidade com pincel, faça com a canetinha, né? A Estabilo, ó, ela é ótima essa caneta preta. Ela é bem fininha, vou mostrar pra vocês. Ela tem duas pontas. A ponta grossa, ó. A ponta grossa. E tem a ponta fina. Tá? Bem fininha, ótima pra fazer cílio, tá? Então, vocês podem... Eu, na minha... No meu zima, gente, eu usei forma de cabelinho, né? Da Alessandra Molde de silicone, né? Eu tô ensinando a modelar os cabelinhos na mão devido a muito de uma oreca não ter, né? Forma de cabelinho, né? Eu vou pegar aqui pra mostrar, que eu esqueci de deixar no alto. Eu vou mostrar, eu usei essas forminhas, tá? Não tô induzindo ninguém a comprar formas, mas pessoas que têm que fazer em quantidade, né? Pra botar em alguma loja, tudo. Agiliza bastante o trabalho com essa forminha, tá? Tem várias opções de cabelinho, de rabinho, rabicóis, essa daqui. Tem essa daqui também, que é ótima. Várias, tá? E tem essa daqui, que também é franjinha e tem alguns rabicóis aqui também. Tá? Então, é isso. Vou deixar aqui. Eu não tô usando, eu tô modelando a mão, mas... Como eu tenho mostrado nas outras aulas, nada mais justo do que a mostrar nessa aulinha também, certo? Então, vamos. Como eu tenho falado, essa parte de dentro, eu sempre uso 12 gramas. Mas, como o solzinho, né? Tem, ó, uma, duas, três, quatro, cinco, eu vou usar 6 gramas pro sol, tá? 6 gramas pro sol. Você pode botar 6 ou 7 gramas, tá? Eu vou usar 6 gramas pra parte do solzinho, uma bolinha e achato ela. Ó, vou achatar ela. Eu rodei de novo porque arrachou, tá? Aí vou, ó, do solzinho e vou pegar uma graminha, cinco vezes, ó, uma. Tô pegando de olho, vocês pesam, tá? Vocês pesam, pra fazer a partezinha, né? Do... A partezinha do... Do raiozinho do sol. Deixa eu guardar aqui pra não ressecar nem a massa. Mas vamos fazer aqui. Aqui já tem, né? Vou marcar logo a boquinha. Vou marcar a boquinha. Deixa eu ver um boleador pequenininho aqui pra dar uma puxadinha. Ó. Aí vamos fazer aqui os raiozinhos do sol. Aí a gente vai fazer só a... Uma coxinha alongada, né? Esses ímãs são ótimos de fazer, morecas, porque eles são viciantes. Eles são de boa venda. Assim, cada vez que a gente faz, a gente tem ideia de fazer de outro jeito, né? Aí, vende bastante, né? E são peças que dá pra... Um dinheirinho, entrar um dinheirinho, entendeu? Muito bom mesmo. Então, aí eu vou pegar e vou só torcer essas partezinhas. Não aperta, tá? Não aperta, ó. Mão leve. Fica a mão leve. Fica a mão leve. Aí, agora a gente já pode botar aqui. Eu vou virar aqui pra mim, pra mim poder... Tá? O que eu vou fazer? Nossa, essa veicola é demais. Aí, eu vou botar aqui e vou começar a colocar os raiozinhos do sol mesmo. Sempre essa parte aqui, ó, deixa pra baixo. Ainda vai vir aqui. Vou colocar ela aqui. A posiçãozinha, vocês que vai mandar na hora, tá? Esse aqui eu já botei mais pro lado, tá vendo? Mas é você, na hora que monta, que pode dar uma brincada aí, tá? Então, aí agora eu vou fazer o cabelinho dela. Esse sol também tem um olhinho. Deixa eu ver se eu acho na minha caixa aqui o branco. Faz duas bolinhas brancas. Duas bolinhas brancas. Aí, eu junto e colo aqui. Aí, agora vamos fazer o cabelinho dela. Vou fazer essa com o cabelinho. Deixa eu ver uma cor de cabelo aqui, gente. Vou fazer ela com o cabelinho azul. Claro. A cor do cabelinho é você que manda, tá, gente? Você bota a cor que você achar que vai ficar show de bola. A cor que você acha que vai ficar legal, aí você vai e bota. Eu vou colocar a cor de cabelinho. Eu vou colocar a cor de cabelinho, sempre duas gramas. Continua a mesma medida dos outros, tá? Com essa aulinha aqui, morecas, eu não sei se você é a primeira vez que tá, abriu esse vídeo pra poder ver. É a quarta aulinha de ímãs desse tipo que eu tô dando, tá? Todos os dias, tô dando cinco opções de ímãs. Cinco, tá? Então, se você trabalha em barraca, tem que produzir ímãs. É uma ótima coisa pra poder se vender, tá bom? Então, você procura as outras aulinhas, né? E faça, que você vai gostar bastante, tá? Aí eu vou fazer aqui uma franjinha de meia grama. Uma franjinha de meia grama. E vou fazer um rabinho. Vou fazer um rabinho. Vou pegar ali um... Eu acho que um vermelhinho pra mim fazer... Ih, ficou grande demais. E vou pegar um vermelhinho pra mim fazer... A marisquinha dela. Tá? Vou pegar aqui um vermelhinho. Aí eu vou montar já. Eu acho que esse daqui eu só vou fazer assim. Assim, tá? Já fiz já solto. Aí vamos colar aqui. Vou colar. A mãozinha. E a cabecinha dela aqui. Como se ela estivesse segurando a cabecinha do sol. E aí... A buenozinha do sol. E aí... E aí... Assim, ajeita bem para sentar junto com o solzinho, para depois não dar trabalho. Vou botar o nariz quente aqui do lado, vou botar desse aqui. Olha como é que ficou bonitinho esse azulzinho, o pezinho, acho que vou botar o pezinho aqui de lado, e esse eu vou botar assim, de ladinho, só nessa ponta aqui, e esse de um jeito é opção, aí vocês podem brincar na hora de montagem. Depois bota os pininhos da agulha, aí vamos fazer mais um, vamos fazer abobrinha agora. Então, abobrinha, a gente vai pegar o laranja, e esse laranja aqui, ele é muito fechado, que bom que eu tenho um pouquinho de laranja mais clara aqui, eu vou misturar. 12 gramas, para fazer abóbora, a gente vai fazer esse, tá? E agora, deixa eu pegar logo meu pezinho, mãozinha, meu pezinho, mãozinha, tá? Lá no começo da aula, tá? Lá no começo da aula, tá tudinho. Eu tô falando toda hora isso, porque talvez a pessoa abra, sai, pronto. Todas as aulas que eu tô dando, ensino a modelar o pezinho, a mãozinha, tá? Eu uso forma, mas ensino a modelar a mãozinha. Aí você vai fazer um soca bastante, aperta. Eu não sei se é esse tempo seco que tá, as massas têm arrachado bastante, pelo menos as minhas. Entendeu? Aí você achata, achata bastante, assim, para fazer abobrinha. Tá vendo? Aí você vai fazer assim, ó. Eu, pelo menos, faço assim, daqui pra lá, daqui do meio pra lá. Aí agora eu vou daqui pra lá. E daqui do meio pra lá, assim. Aí agora é só aqui, aqui, meio, meio, meio de novo, de novo. Aí a gente só vai preenchendo, ó. Vai ficar bem bonitinho assim, tá? Tá? A abóbora já tá pronta. Aí agora, a gente vai fazer... Eu sempre uso uma forminha de folha, tá? Mas na minha primeira aula eu ensinei, pegando uma folhinha de boldo, pra quem não tem, você vai fazer uma coxinha, achata aí em cima da folhinha de boldo, pra pegar as marcações da folha. Muito bom! Você vai pegar agora uma graminha de verde, pra fazer esse cabo aqui, tá? Uma graminha de verde. Aí, faz uma bolinha. Aí eu vou botar meu dedinho aqui em cima dessa bolinha. E vou fazer o cabo da abóbora, tá? Cabinho. E vou achatar essa coxinha. Tá? Aí agora eu vou fazer assim, ó. Eu vou abrir... Eu vou abrir... E essa coxinha. Você vai girando ela, tá vendo? Automaticamente ela vai se abrindo, ó. Tá? Tá? Ó. Assim. Aí aqui, ó. Eu vou... Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis. Dá pra ver? Aí agora o que que eu vou fazer? Pelo lado de dentro eu vou briscar. Um... As duas pontas eu ajunto com o briscãozinho, ó. Dois... Ó. Três... Ficou seis pontinhas. Aí brisquei. Aí ficou feio desse jeito. Aí agora eu vou virar e vou acertar. Aí agora eu aperto pra dentro, ó. Apertei. Mais uma. Aí eu ajeito a pontinha. Mais uma. Ajeito a pontinha. Ajeito a pontinha. Ó. Ajeito a pontinha. Ó. Tá vendo? Como fica bonitinho. Aí agora eu vou cortar aqui atrofiadinha assim, ó. Tirei um pedaço. Ó. E vou colar em cima da minha bolsa. Aí eu vou passar um pouquinho de cola. Passar um pouquinho de cola. E vou acertar aqui em cima da minha bolsa. Ó. Aí eu vou pegar aqui agora as tequinhas de gravata e vou dar umas marcaçãozinhas em cima, ó. Tá? Aí vai ficar bonitinho desse jeito. Se você quiser fazer um pote pra doce de abóbora, ele vai ficar lindo o pote cheio de abobrinha, tá? Aí você usa essa ideia da abóbora. Aí agora eu vou pegar um pouquinho só pra fazer essa minhoca que tem aqui, ó. Você pode botar folhinha se quiser, opção boa, tá? Enfeitar mais. Aí você que sabe. Tá? 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 Achei que ficou até comprido demais pra tirar um pedaço, tá bom? Me conheci. Ó. Vai ficar assim. Tá? Sabe, estudo. Aí agora eu vou fazer o cabelinho dela. Vou fazer o cabelinho dela, rosinha. A coinha, duas gramas. Duas gramas. Tá linda, não vou passar cola, não gosto nem de passar cola. Cola. Eu ia botar um potinho com água aqui perto de mim e esqueci. Prefiro água. Ó. Aí agora vamos fazer uma franjinha aqui. Fazer uma franjinha. Aí vamos fazer esse rabinho, gosto desse rabinho lindo, tá? Uma graminha pra cada um bem gordinha, tá? Agora você vai fazer só aqui e aqui. Aqui e aqui. Eu vou pegar esse aqui, que é outra cor. Pra mim fazer a maresquinha. Você pode fazer a maresquinha. Porque ele ali eu nem fiz. Mas é o que eu vou fazer. Aquele ali eu colo o cabelinho direto no cabelo. Aí vou botar duas maresquinhas. O grande. Colo a maresquinha aqui. A maresquinha que eu falei é a bolinha que eu tô falando aqui, tá? Pra fazer a divisãozinha do cabelo pra cabelo. Aí depois se quiser botar a bolinha, pode lacinho. Assim. Mas é o que eu falei. Pode botar lacinho de tecido, pode ficar lindo. Mas aí depois quando sujar o imã já era. Mas aí se você tiver uma forminha de lacinho, você aproveita e coloca. Vai ficar lindo. Ó, só coloca e puxa a pontinha. Muito fácil de fazer esse cabelinho. Tá? Ficou lindo. Aí ó, eu vou aproveitar que a massa já tá aqui. Vou fazer quatro bolinhas pra botar ali. Aquelas maresquinhas que tinha antigamente, eu usei. Eu sou de antigamente, gente. Eu usei. Essas maresquinhas pra ir pra escola. E aí eu vou botar aqui. Aí eu vou botar aqui a mãozinha e a cabecinha Eita, a mãozinha e a cabecinha eu vou colocar aqui Ó, tá? E o pezinho, ou eu posso botar aberto igual tá esse Ou eu tenho a minha opção de botar como se ela estivesse sentadinha com os pezinhos junto pra o lado Tá? Como eu falei, na hora de montar você brinca E eu peguei os dois pezinhos do mesmo, peraí Peguei o mesmo pé de... Tem que... Quando fizer muitos pezinhos, pra fazer muitos zinhos, tem que prestar atenção nisso Pra não colocar o pezinho errado, ó Aí tem essa pezinha assim, que é a que eu fiz agora e tem a que eu postei, tá bom? Pronto Mais uma Mais uma Agora vamos fazer a mexerica Que é igual quase a laranja Só que ela tem umas marcaçãozinhas, tá vendo? Igual a... Igual é a fruta, né? Igual é a fruta Deixa eu ver se eu acho aqui minha... Já achei Essa ferramentazinha aqui, que tá minha, tá até quebrada Se você não tiver, você pode fazer a junta palitinho Ó, peguei a natural A laranja Pra fazer a tangerinha Deixa eu ver massa demais Vocês pesam sempre 12 gramas, tá gente? Eu não sei se eu tô repetindo, mas as meninas que tão assim me acompanhando dentro da primeira aula, sabe? E tem tudo anotadinho Eu acredito nisso Eu acho que aqui tem 12 gramas Aí eu vou pegar Vou fazer uma bolinha Vou fazer uma bolinha E vou achatar E vou pegar e vou bater com essa pecinha Se vocês não tiverem, como eu falei A gente tá vários palitinhos Vários palitinhos E faça essa Essa Ferramenta Aí, como a ponta do palito é muito fina Vocês podem tirar um pedacinho Corta com alicate Pra ficar É assim, ó Mas essa partezinha é grosseira Tá vendo? Meu já tá até quebrando Quando eu sair Eu tenho que ver se eu compro outro pra mim Eu uso bastante isso aqui E se vocês não tiverem Tem aquele ralinho Que a gente usava antigamente pra ralar o pé Que vende na farmácia Um que era de ferro Então, aquele lá faz o mesmo efeito É só você bater ele aqui assim em cima Faz a mesma coisa Eu quando sair Eu vou ver se eu compro um pra mim Que peça grande Até mais rápido de fazer com ralo, né? Aí, como é uma mexerica Tá vendo? Eu botei cabinho nela Assim, de lado Botei cabinho Aí eu peguei e fiz assim Porque mexerica não é igual a laranja Ela tem várias, né? Aquelas marcas dela, né? Ó Aí você pode fazer umas marcações Só a diferença é isso Assim Tá? Mesma coisa Mesma coisa Vamos fazer um cabinho Vamos fazer um cabinho Pega um pedacinho de massa Pra fazer um cabinho Fazer assim o cabinho Vou botar meu cabinho aqui Fazer folhinha Vou botar meu cabinho Vou botar meu cabinho aqui de novo Deixa eu achar ela aqui dentro Gente, é muita massa Gente, é muita massa Eu vou botar minha chanela Achei Pra pegar pra verde mais claro Eu gosto das folhinhas Esse verde mais fechado Vou fazer duas folhinhas Tá, gente? Mas, ó A mesma coisa Se você não tiver Um negocinho de folhinha Pra facilitar Você faz assim Pega uma folhinha de boldo Ou de hortelã-pimenta Aqui em casa não tem boldo Eu tenho hortelã-pimenta Aí eu vou e faço a coxinha E achato em cima da folhinha Pra sair a desmarcação da folhinha Fica mais Até mais realístico Do que aqui Fica mais bonitinho Essas duas folhinhas Vou já pegar meus pezinhos Pra ver se eu vou pegar o pé certo Pé certo, mãozinha Hoje eu nem vou fazer meu ladinho Nem fiz Só fiz branquinho Aí vamos botar a folhinha Vou botar a folhinha E eu boto a folhinha E dou movimento na folhinha, tá? Boto a folhinha Levanto E abaixo Aí agora Vou botar aqui de ladinho Igual a outra O roxinho Ó Vamos fazer com o cabelinho Dessa daí Deixa eu ver aqui Já fiz um azul e um rosa Vou fazer um amarelinho Vamos fazer isso aí Amarelinho A coinha Duas gramas Vou fazer a franjinha Menos de uma grama Metade de uma grama Fazer o quibizinho E vou achatar aqui Aí vamos fazer a marcaçãozinha Da franja E agora eu vou fazer o cabelinho Eu vou fazer Três compridinhos Um maior sempre do que o outro Tá? Assim, ó Eu afino essa ponta E vou afinar essa Ó Esse Esse é o primeiro Vou fazer agora um maior do que esse Eita Olha aqui Deixa eu botar pra cá Agora vou fazer um maior do que esse Com mais massa Um bocadinho Só mais um bocadinho maior Tá? Ó E um Eu vou fazer o menor do que esse Menorzinho do que esse Tá? Vou começar pelo maior Vou botar meio certo Tá? E vou Eu acho melhor Pera aí Vamos colar lá melhor Porque aí depois Eu acabo de fazer e boto pra secar Não vou ficar mexendo Pra não danificar o cabelinho dela Certo? A mãozinha Vou botar ela aqui Vou botar ela assim Tá vendo? Se você sentir que você pegando Você desmarcou Você dá mais batidinha Valeu? E aí? Tô com gíria, morecas Valeu? Aí eu vou botar o meu pezinho aqui Agora eu vou pro cabelo Agora eu vou pro cabelo Opa! Eu já comecei com o meu desastrado aqui Vou botar aqui E vou enrolar Como eu falei Eu já fiz um cabelinho assim Eu acho Mas só fiz com dois Esse daqui eu vou fazer com três O cabelinho assim fica muito bonitinho Ai, 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 ai Ai, ai, ai Eu já fiz E agora esse aqui, para fazer o acabamento aqui, eu vou botar aqui para cá, tá vendo aqui? Vou botar aqui, tá vendo? Vou fazer aquele acabamento feio que tá? Para esconder. Bonitinho. Vou enrolar esse de novo. Ficou lindo. E tem essa opção e tem esse aqui. Esse aqui eu peguei uma grama, tá? E fiz duas coxinhas, chatei. Peguei o... pode ser um assim, ó, igual esse. Aí você pega aqui dentro, você faz assim dentro da coxinha. Só dá aquela marcaçãozinha dentro da coxinha, aí vai ficar desse jeito, tá? Que é outra opçãozinha de cabelo, tá? Pronto. Aí agora a gente vai para a coxinha. Já fizemos três. Agora tem um sorvetinho e a uva. Vamos fazer o sorvetinho para depois fazer a uva. O sorvetinho, Mareca, eu fiz na massa ocre. O sorvetinho pode ser na massa ocre. Eu peguei 10 gramas, tá? Para a parte de baixo. 10 gramas para a parte de baixo. Eu peguei mais do que 10 gramas. Aqui tem 10 gramas. Mareca, como é que você se baseia? 10 gramas é baseado em uma bolinha de 20. Já 25 gramas... 12 gramas já é voltando para uma bolinha de 25. De isopor. Aí eu vou achatar... Eu tenho um rolo que faz essas coisinhas aqui. Só que no momento eu acho que eu não lembro onde que ele está, gente. Eu não lembro onde que ele está, tá? Quem tiver pode usar. Eu vou fazer com a estequinha mesmo. Eu não sei se dá para ver que tem umas... Tá vendo? É o rolo que faz isso aqui. Mas eu não sei onde que o meu está agora, né? Mas dá para fazer sem. Se vocês não tiver, pega um pratinho de... Aqueles pratinhos de sobremesa de plástico. Corta só o fundo dele que faz esse efeito ali, tá? E amassa em cima da massa. Aí eu vou fazer assim, atravessado. Atravessado. E agora atravessado daqui para lá. Ó, assim. Tá? Agora eu vou pegar... Deixa eu ver qual massa que eu vou fazer. Vou fazer com isso. Vou pegar 6 gramas de massa. Tá? Vou pegar 6 gramas de massa. 6 gramas, tá? Vocês peguem aí 6 gramas. Eu estou me baseando pela minha mão. Mas vocês medem, tá? Aí eu vou fazer uma coxinha gorda. Assim, ó. Tipo aqui. De um lado e do outro, porque a minha mão está indo. Tá vendo assim? E assim. Tá vendo? Aí ficou assim. Agora eu vou achar aqui e vou colar isso aqui. Tá? Colei agora isso aqui. Tá vendo? Só que atrás eu tenho que acertar. Ó, vou atrás para ficar bonitinho. Um. Vou puxar. Um. Eu não preciso estar acertando muito aqui, porque aqui vem entrar aquela partezinha ali, tá? Ó. Tá vendo? Aí agora eu vou pegar mais 2 gramas. Tá? Mais 2 gramas e vou fazer uma minhoca grossa. Ó. Assim. Tá? Essa minhoca grossa vai entrar aqui, morecas. Ó. Tá? Eu vou passar aqui a colinha. E essa minhoca vai entrar aqui. Cortar o excesso. Ajeita para o trás, né? Para ficar lá. Tá vendo? Para não ficar uma coisa tudo... Deixa eu guardar a minha massa para não ressecar. Aí você vai pegar um palitinho. Uns 5 ou 6 palitinhos, vai passar uma fitinha. Tá vendo? Para você poder fazer aquilo ali. Você vai agora desfiar isso aqui assim, ó. Opa, no sorvete não, tá? Só aqui. Ó. Quanto mais você faz, tá vendo? Fica mais bonitinho. Ó. Você dá assim, tipo... Tá vendo que eu tô fazendo assim, ó? Tipo que eu tô girando isso aqui na minha mão. Tá? Nossa, que lindo que ficou, gente. Aí eu pego essa ferramenta aqui, ó. Nas outras eu ensinei que... Nas minhas outras aulas que essas ferramentas aqui também dá para fazer cabelinho, tá, gente? Aí eu vou pegar essa daqui, ó. Para fazer essa partezinha aqui, ó. Ó. Essa partezinha amarela aqui. Aí eu vou fazer com esse. Aí eu vou ver outra cor aqui. Acho que eu vou fazer esse com chocolate. Vocês podem botar mais do que uma cobertura na hora. Vocês brincam, tá? Igual eu falo. Isso aqui é uma opção, mas na hora pode botar granulado, confete. Pode botar... Se quiser fazer aquele palitinho e enfiar, também pode. Vai ficar legal, tá? Aí fica a critério de vocês. Aí vocês vão esticar. E tirar. Eu só vou tirar a metade aqui, ó. Três pétalas da flor só. Tá? Eu vou ajeitar aqui. Vou botar ali para ficar bonitinho. Tirar aqui, ó. Vou botar aqui, ó. Vocês podem botar de lado, em cima certinho. Esse eu vou botar de lado. Pode passar assim, para ajeitar. Para sentar bem no sorvetinho. Ó. Nunca esqueça do acabamento. Tá? Nunca esqueça do acabamento. Ele vai ficar assim, bonitinho. Vocês podem botar umas gotinhas e cair daqui. Nesse lá nem fiz, mas nesse eu vou fazer. Nesse eu só fiz com a parte de baixo. Até o chantilly na cabecinha dela, se vocês quiserem, vocês podem fazer escorrendo. Tá? Vou botar umas gotinhas. Umントares. Vou botar aqui e vou botar aqui. Um. 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 Vou botar esse aqui, mas caindo pra baixo Aí agora você pode pegar também do outro Vou pegar um pedacinho aqui, vou fazer umas gotinhas também Vou botar umas gotinhas caindo aqui também Vou botar um pedacinho aqui Se quiser fazer só o sorvetinho assim como uma, também vai ficar lindo Agora deixa eu pegar minha carinha, meus peizinhos Meus peizinhos prontos e minha mãozinha Vou botar ali, vamos fazer o cabelinho dela Vou fazer rosa, vou fazer esse rosa forte pra realçar bem isso aí Vou fazer esse rosa aqui E esse rosa aqui, gente, rosa pinto Agora vou fazer o cabelinho dela 2 gramas pra rosa Vou pegar menos de 1 grama pra fazer a franjinha dela Vou fazer aquela franjinha que eu ensinei de bigodinho Parece um bigodinho, uma ponta e a outra Aqui eu vou deixar gordinha Aqui eu vou deixar gordinho em meio E vou só dividir Com a estequinha palito Palito, sei lá É, tem gente que fala outra coisa Agora fugiu da minha memória Aí vou só botar pra cá e pra cá Vou pegar e vou dar uma marcaçãozinha nisso aqui Vou botar um fiapinho de cabelo meio aqui Gostei não Espera aí, deixa eu ficar assim mais fininho Vai ficar bonitinho Agora tá bonitinho Mais fininho E vamos fazer um cabelinho pra ela aqui Não sei se eu faço uma aresquinha Ah, eu ainda não fiz ela de trancinha Vamos fazer só aquele que a gente estica e torce, né? Se você tiver tempo, você faz trancinha Não vou fazer não Assim, vou fazer ela assim Assim E vou torcer Assim, tá? Se você tiver tempo Vou deixar assim Vai montando agora Vamos montar Vamos pegar Uma bolinha vermelha Uma bolinha vermelha Uma bolinha vermelha pra fazer cereja eu já perdi o verde de novo já vou deixar o cerejinho vou deixar o verde aqui pra botar então eu vou montar agora vou montar ela eu vou botar ela eu acho que eu vou botar ela aqui de ladinho vou botar as duas mãozinhas pra baixo senão eu vou amassar aqui isso aqui pronto, sim tá vendo? aí eu vou botar o pezinho aqui só que em vez de botar pra cima o pezinho esse daqui eu vou botar pra baixo tá? pra baixo, assim como se ela tivesse entrado mas ela tá deitada no sorvete, tá? vou botar a trancinha aqui vou dar uma coladinha pra não ficar deixa eu ver aqui a posição, né? porque tem que encaixar na geladeira assim tudo que você fizer você vê num lugar reto pra depois não dar problema, tá? agora deixa eu ver o que você acha no branco aqui no branco tá cheio minha caixa tá tão cheia de massa, gente que tá difícil até de achar massa aqui aí vocês podem fazer na extrusora, tá? essa partezinha ali do chantilly eu tô com preguiça na outra aula eu também tava eu não separo o disquinho aí na hora eu fico preguiça aí eu só vou fazer um vou fazer um assim um fininho uma minhoca fina assim assim aí eu vou botar ali em cima da cabecinha dela vou botar aqui em cima do do rabinho de aqui ó aí eu vou botar a cerejinha aqui vou botar uma folhinha na outra eu não botei mas nessa eu quero botar você também pode botar o chantilly tipo escorrendo se quiser no cabelinho dela vai ficar bonitinho vou botar uma folhinha ficou grande essa folhinha acho que eu vou fazer ela na mão vou fazer na mão uma coxinha bem pequenininha só com uma marcaçãozinha aí eu coloco aqui já vou dar um charme também na peça ó tá vendo vou botar um chantillyzinho caindo aqui no cabelinho dela peraí ficou grande eu tenho mania tem hora que eu faço coisa pequenininha mas tem hora que a minha mão dália fazer coisa fazer só duas gotinhas senão eu vou enfeitar demais vou botar aqui ó caindo na trancinha dela uma aqui e outra aqui o que fizemos hoje e esse aqui é o que eu botei lá tá como eu falei a gente tem a opção de brincar com elas tá aí agora vamos fazer a última que tá faltando que é a alvinha essa daqui eu fiz com o roxo que eu tinha não tem mais esse roxo acabou aí o que eu fiz eu peguei um pouco de vermelho tá um pouco de um lilás forte que eu tenho aqui não adianta mostrar meu lilás que na tela vai aparecer pra vocês ó esse lilás aqui ó eu acho que vai aparecer azul mas esse aqui é um lilás forte tá aí eu misturei com o vermelho e depois fui botei um pouquinho de de preto aí eu cheguei nesse tom de uva aqui ó tá cheguei nesse tom de uva tá aí eu já fiz umas bolinhas aqui já estão tudo colado uma na outra vou ter que dar jeito né porque a aulinha ia ser duas horas aí crudou tudo aí eu vou pegar eu vou pegar um pouquinho de massa gente vou fazer uma coxinha tá umas três graminhas de massa que eu vou pegar eu gosto de fazer o caixinho de uva assim tá se você tiver outro jeito de fazer esteja à vontade assim tá eu vou fazer isso e vou achatar vou achatar e vou dar uma esticadinha porque não precisa ficar grosso ó isso aqui porque eu faço isso aqui pra ficar no fundo pra na hora que colar o ímã não dá problema entendeu porque as bolinhas pode ficar uma trepada em cima da outra e dá vaga então pra ímã eu faço sempre fiz assim tá aí agora eu vou vir com as bolinhas deixa eu ver se eu consigo salvar essas bolinhas que eu já tinha feito é várias bolinhas gente uma de cada tamanho não precisa ser tudo igual tá uma de cada tamanho que você vai fazer deixa eu separar elas aqui que eu passo na minha mão de novo ó tá vendo cada uma de um tamanho porque a uva não é tudo do mesmo tamanho né porque tem aquelas gordinhas que a gente gosta de comer antes tem aquelas na grisselinha que a gente deixa pro final deixa eu passar minhas bolinhas tudo na mão de novo esse já é o último né que a gente vai fazer então amanhã é a última aulinha eu ainda fiquei um zinho mas sem dar mas aí eu chamo vocês numa aulinha relâmpago tá assim uma tardezinha que não tiver nenhuma aulinha não tiver nada pra alegrar vocês e alegrar a mim aí eu vou e chamo vocês e a gente fica lá brincando de fazer isso bom aí é isso eu nem vou usar isso tudo mas vamos colocar as bolinhas aqui vou começar a botar as gordinhas quatro três isso daqui eu nem vou dar medida o bom seria que você gastasse no máximo pra fazer esse caixinho de uva umas quinze graminhas tá botar um aqui um aqui um aqui um agora eu vou achatar só isso só isso aí eu vou pegar o marrom fazer o cabo tá gente nossa eu tô achando que ficou grande a minha mas você faça num tamanho que vai ficar compatível com as outras que a gente tá fazendo aí eu vou o cabinho da uva eu não vou fazer vou fazer com uma graminha tá eu não vou pegar um pedacinho vou fazer com uma graminha mais gordinha tá uma graminha eu vou encaixar aqui mas ontem também eu ensinei a banana descascada não sei se vocês lembram né da banana descascada ficou bem maior hoje conforme vai secando ela já tá se aproximando do tamanho das que eu ensinei entendeu então não precisa se preocupar eu tinha que fazer essa na folhinha que eu falei que essa daqui foi feita na folhinha que eu peguei mas eu não peguei então vou fazer a mão vou fazer a mão botão as duas craminhas para fazer essa folha da uva se você estiver formido para as folhas de uva melhor ainda tá ó tipo um coraçãozinho tipo não é um coraçãozinho ó vou colocar aqui sempre levanta a pontinha tá vou fazer uma minhoquinha igual eu fiz lá na na abóbora assim na ponta ó assim vou colocar aqui pronto aí agora eu vou fazer a carinha o cabelinho vamos fazer o cabelinho o pezinho não no meu pé tá certo tá certo parece não zoom não vamos pegar a última carinha que tá pintada aqui vamos botar aqui o cabelo hein o cabelo depois da cabeça peraí deixa eu ver uma cor legal aqui eu acho que eu vou fazer o cabelinho verde não que nem o cabelinho verde mas claro vou fazer a cunha duas gramas vou fazer a cunha a cunha eu vou fazer a cunha e estiquei muito peraí gente perdi o fio da meada ia ficar imenso na cabecinha de Nani e vou fazer a cunha assim fica gordinho só tá vendo vou esticando assim aí vou tirar uma franjinha pra um lado e uma bolinha menorzinha pro outro uma coxinha gorda e uma coxinha pequenininha pra cá e pra cá vamos marcar agora vamos fazer eu acho que eu vou fazer ela com duas trancinhas vamos fazer do mesmo jeito eu não vou fazer trança vou fazer torcidinha que é mais rápido mas meninas se vocês adquirirem essa forma de cabelo ela é muito boa eu tinha ganho ela da Alessandra não tinha usado porque assim cabelinho eu não sou muito fã de usar forma mas quando eu fui usar pra fazer esses imãs eu gostei muito muito mesmo aí agora eu tô usando também pra fazer o chaveirinho então é uma coisa que vai adiantar vai adiantar bastante aí vocês se puder adquirir quando a forma é boa eu falo que é forma eu gosto de falar e tem forma que é de Deus né gente porque ninguém merece a gente fazer 50 vamos fazer 50 imãs pra vender sei lá onde vocês vendem que eu não sei aí eu vendo a minha na minha barraca aí tá aí vamos fazer 50 depois tem que fazer 50 cabelinho misericórdia agora se eu tenho a forma glória a Deus por isso Jesus que abençoa aí eu faço rapidinho um instantinho eu faço e acabo rápido entendeu ó vou fazer como se ela tivesse entrado na uvinha também com o pezinho pra baixo que eu gostei dessa opção do pezinho pra baixo e vou botar uma trancinha aqui e outra trancinha aqui e vou botar outra aqui e vou fazer assim também assim ó ficou bonitinha gente aí sabe o que a gente pode botar pode fazer minis é uma uvinha bem quina deixa eu ver aqui e posso brincar de botar no cabelinho dela bem quina umas bolinhas uma opção né vamos lá vamos enfeitar vamos enfeitar adoro enfeitar deixa eu botar aqui vou botar uma aqui uma aqui uma aqui vamos botar uma aqui né pra fazer o acabamento e outra aqui duas pra fazer o acabamento ó nem posso botar folhinha só se eu botar folhinha mais verde e senão vai ficar feio porque o cabelinho dela é verde mas é outro tom né ainda bem ó não vou fazer as bolinhas tudo mesmo tamanho não molequinho para dar um contraste vamos ver se já dá se já deu vou botar uma grandinha aqui vou botar essa aqui e essa aqui ó que amor fica ficando tá vendo tudo com carinho fica muito lindo gente então vocês pegam alguma coisa pra fazer coloca o coração vocês botando o coração vai ficar lindo ai gente olha amei ela olha tá vendo então gente o nosso zimazinho de hoje foi esse ela ficou grande já falei pra vocês né porque eu tenho essa mania de pegar tem hora que a nossa mão acerta tem hora que a mão não acerta né mas vocês peguem façam aquela partezinha com 2 gramas e tentem fazer as bolinhas com 10 gramas se não der no máximo que vocês usam pra fazer as bolinhas no máximo 15 gramas pra não ficar pesada tá essa daqui vai ficar pesada mas qualquer coisa fica pra mim tá aí vou botar eles aqui tá que foi os que a gente fizemos hoje tá espero que vocês tenham gostado da nossa aulinha né que eu dei muito carinho muito 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 carinho no coração pra vocês né ia ser online como eu falei no começo mas não deu mas tudo bem né o negócio é ó vou botar aqui o pinguinho que tava faltando aqui vou se o solzinho fosse louco tá e é isso gente amo estar com vocês receba mais essa aulinha que é dada com muito carinho tá beijo no coração e até amanhã que amanhã é a nossa última aulinha de imãs é duas horas estarei com vocês tá e assim amo de montão vocês moram no meu pastelo como eu falo sempre tá entram na minha página morecamor as meninas que não conseguem entrar no meu face se inscrevam no meu canal Marica Valcante tá meu face praticamente não dá mais pra adicionar ninguém mas vocês podem entrar na minha paginazinha morecamor tá bom vai ser um prazer ter vocês lá comigo tá e assim beijo beijo no coração de vocês tá beijinho